De manhã acordei Com saudades de ti Olhei para a minha rua Mas nunca te vi Abri uma janela Tudo ela de granizo Fiquei alucinado Olhando o infinito Saí de uma drogada Com a chuva caída O dia estava negro Daqueles de fugir Olhei na claridade Tão suave amanhecer E a luz era difusa Custa tanto não te ver Tenho saudades de ti Tenho saudades de ti Tenho saudades de ti Fui então ao original Esperei o dia todo Mas de ti nem um sinal De sorte Esta sina de viver A solidão É triste Eu não mereço Bate, bate, coração Fui então ao normal Oh, oh Tainha saudades de ti Oh, oh Tainha saudades de ti Se inscreva no canal E agora está na hora de soltar o caminho Matar esta saudade ou revelar o meu jardim Você, o teu herói, faticeiro e aprendiz O mestre da oficina que te ensina a ser feliz E agora está na hora de soltar o caminho E agora está na hora de soltar o caminho Amor 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 Amor